O Supremo Tribunal Federal manteve Renan Calheiros na presidência do Senado, depois de uma intensa negociação. Mas ele está impedido de assumir a presidência da República na ausência de Michel Temer. A sessão foi marcada por críticas a Renan Calheiros e a mesa diretora do Senado, que decidiu não cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República saiu em defesa do Supremo e recomendou o afastamento de Renan. Não é admissível, portanto, que alguém na condição de acusado de infração penal impeça o normal funcionamento dos órgãos máximos do país e contribua para degradar a respeitabilidade das instituições da República. O ministro Marco Aurélio também subiu o tom, chamou os ministros nome a nome, disse que o Supremo foi desmoralizado e que sua autoridade estava em risco. A defesa de Renan negou a afronta ao STF. Cabe esclarecer que jamais o Senado Federal teve a intenção, digo em relação por parte da mesa e especialmente por parte do seu presidente, senador Renan Calheiros, de desafiar essa corte. O advogado-geral do Senado sugeriu uma alternativa. Propôs que Renan Calheiros fosse impedido apenas de substituir o presidente da República, mas que continuasse na presidência do Senado. O ministro Marco Aurélio foi contra, disse que essa opção seria uma meia sola constitucional e um jeitinho brasileiro. Mas em um gesto raro, o ministro Celso de Mello pediu para votar antes, corrigiu seu posicionamento anterior e aceitou o pedido. A maioria dos ministros acompanhou Celso de Mello e por seis votos a três, Renan continua na presidência do Senado e fica impedido de substituir o presidente da República. Prisco, uma boa tarde para você. Fale. Você está indignado, né? Dá para ver que você está indignado. Alguma surpresa com essa decisão? Total, né? Mas como é que é a história? A prerrogativa constitucional não é da pessoa, é do cargo. Ora, que história é essa? Renan Calheiros continua presidente do Senado, mas fica fora da linha sucessória. Depois de Michão, que era o vice, assumiu a presidência da República. Não tem vice, agora também não tem presidente do Senado. Depois dele é Rodrigo Maia e Carmem Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Isso lembra o julgamento de Dilma Rousseff. Foi caçada, mas teve seus direitos políticos preservados. Ora, a partir do momento que foi caçada, perde os direitos políticos. A partir do momento em que é réu Renan Calheiros, ele automaticamente, não podendo estar na linha sucessória, não pode estar na presidência do Senado. Faz favor. Não dá para compreender essa decisão do Supremo. O Supremo não é só a opinião pública que fica com o pé atrás em relação ao Supremo. Porque a opinião pública queria o afastamento de Renan. O Supremo não é uma casa que deve fazer o que a opinião pública quer. Não é porta-voz da população. Ela tem que cumprir a Constituição. Ele, o Supremo, precisa cumprir a Constituição. Perfeito? Tudo bem. Agora, não é possível que uma figura do quilate de Renan Calheiros, uma figura lamentável, uma figura de um comportamento político desprezível, seja preservado em nome de um acordão. Sim, foi isso que aconteceu. Um acordão. O Palácio do Planalto não queria um petista na presidência do Supremo. E ia colocar em risco a governabilidade. A lei de diretrizes orçamentárias que tem que ser votada esse ano. O segundo turno da PEC para limitar os gastos. E também a chegada da reforma previdenciária. Então, o governo fez essa pressão. Por outro lado, o Renan Calheiros e o Deno, o que ele fez? Não se fala mais em abuso de autoridade, que atingia a magistratura e o Ministério Público. Não coloco mais esse projeto na pauta, que isso incomodava o Judiciário. Então, vamos encontrar aí uma solução salamônica para preservar o status quo. Prisco, agora deixa eu te interromper de forma bem rápida. A opinião pública. A opinião pública está decepcionada com essa decisão, mas não apenas a opinião pública. também a classe média, também os formadores de opinião. Todos. Porque, no final das contas, se preserva alguém que tem 11 inquéritos no Supremo Tribunal Federal, é réu em um deles, inclusive, no 12º. Isso é inaceitável. Na verdade, foi também uma forma que o Supremo encontrou para enquadrar Marco Aurélio de Mello. Por quê? Porque ele não poderia ter decidido sozinho, monocraticamente, pela prisão de Renan, num processo que tem nove anos. Não. Ele tinha que ter feito o que o Teori Zavasco fez em relação a Eduardo Cunha, que presidia a Câmara. O que ele fez? Chamou o pleno. Já tinha o seu voto pelo afastamento, mas chamou o pleno e o pleno respaldou o afastamento. Então, aí, Marco Aurélio de Mello realmente pisou na bola e acabou sendo enquadrado e desmoralizado pelo Supremo Tribunal Federal.